E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró Silvano Silva, o charme do forró Falança aí! Isso é Silvano Silva, ao vivo! E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E Ou soba aqui no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para quebrar O salão tá lotado, e vai até o sol raiar E hoje aqui o bicho pega, vamos botar para o E Ou soba aqui no palco, eu quero dançar com você E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no colado, fazendo o chão, levanta a forró E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no coladinho, fazendo chão, levanta pó E vem dançar forró, e vem dançar forró Dançar no coladinho, fazendo chão, levanta pó Silvano Silva, o charme do forró Vamos gravar mais um sucesso ao vivo Eu não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco eu tenho Eu posso te dar, não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da serra, pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, pedir a seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, eu resto, coisa é meu Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, eu resto, coisa é meu E pra cantar comigo, eu quero convidar meu parceiro, Lucas Rico Não tenho carro, não tenho dinheiro, mas o pouco que tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro, prometo a você nada vai faltar Eu tenho um ranchinho, no pé da serra, pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai, pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor, eu resto, coisa é meu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuidando eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuidando eu Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto cuidando eu Sucesso! Valeu pelo convite, meu parceiro Silvano Silva! Tamo junto, meu parceiro Lucas Rico! Silvano Silva, o charme do forró Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Puxa o folo, sanfoneira, medon É dois pra lá e dois pra cá Hoje eu tô a fim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear Hoje eu tô a fim de sair, sair pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o ano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o ano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Opa! E a galera do forró! Forte abraço pra minha galera de Macaúbaus! Aí ó! Que eu se mais forte nesse! Hoje eu tô afim de sair Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear Hoje eu tô afim de sair Saí pra farrear Hoje eu tô volto pra casa Depois que o dia clarear A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o ano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz A mulherada vai dançando, dançando, arrojando nó Se o ano Silva está tocando, fazendo chão, levanta a voz Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Improvisa, sanfoneira, improvisa Improvisa, bota pra moer O salão tá lotado e tem piseira até o amanhecer Alô, quer o pegação? Sucesso pra você, garoto! Silvano Silva, o charme do forró E Silvano Silva ele é o rei do piseiro Na pegada do forró balança o Brasil inteiro Quando ele passa todo mundo se balança As novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E pra cantar comigo eu quero convidar meu parceiro Sérgio Harone Ô Silvano Silva, deixa comigo meu irmão É Silvano Silva, o chave do forró e Sérgio Harone Simbora! Sérgio Harone ele é o rei do piseiro Na pegada do forró balança o Brasil inteiro Quando ele passa todo mundo se balança A novinha fica doida na pegada dessa dança E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar E tome uma, tome duas devagar Whisky, Red Bull, piseiro, vai começar De camarota eu vou curtir nessa festa Vou vivendo na bonança com dinheiro pra gastar Isso é Silvano Silva, o chave do forró e Sérgio Harone Na onda do piseiro Tamo junto, sucesso pra você meu garoto Silvano Silva, o chave do forró Gravando mais uma pra tocar nos baredões E de Silvano Silva, meu patrão Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passe O povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passe O povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando A galera dança nós o chave da noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega chia A galera dança nós o chave da noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega chia Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passe O povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passe O povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Gravando tudo ao vivo No estúdio Lucas Produções Sucesso, garoto A galera dança nós o chave da noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega chia A galera dança nós o chave da noite inteira Com Silvano Silva, ninguém fica de bobeira Pode vir que a peça é sua Aqui no palco, essa alegria Nossos graves tá batendo E o negócio chega chia Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passe O povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Vem dançar com nós E vem curtir com nós Todos os paredão de som Só tá tocando nós Onde quer que a gente se passe O povo já tá comentando O charme do forró é o novo som que tá bombando Poste um abraço pra minha galera do Facebook Que curte o meu trabalho Aquele abraço Silvano Silva, o charme do forró Aumenta o paredão que Silvano Silva tá chegando Poste um abraço pro meu parceiro Raniusso Costa Eu não sou macaco Que pula de galho em galho Também não sou cachorro Pra você me humilhar Eu não sou safado Minha fama é descarado Falar de mim é bom Desde quem quiser falar Eu não sou macaco Que pula de galho em galho Também não sou cachorro Pra você me humilhar Eu não sou safado Minha fama é descarado Falar de mim é bom Desde quem quiser falar Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Sou brasileiro Também sou perigueteiro Eu sou brasileiro Eu gato meu dinheiro Na cachaça e no poteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça no futeiro Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarada Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu não sou macaco que pula de galho em galho Também não sou cachorro pra você me humilhar Eu não sou safado, minha fama é descarada Falar de mim é bom desde quem quiser falar Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Sou brasileiro, eu também sou perigueteiro Eu sou brasileiro, eu sou brasileiro Eu gasto meu dinheiro na cachaça e no futeiro Chegando mais sucesso aí E essa vai pra minha galera da Bahia Por Jesus da Lapa Sim, vamos, filma O charme do forró O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama Forte abraço pra minha galera de Bom Jesus da Lapa, Bahia Eu passei no tom O café da manhã sem você já não tem mais sabor Tá difícil ficar sem você sem ganhar seu calor A minha cama está vazia e nem o sol da manhã tem calor Tá difícil ficar sem você sem ganhar o seu amor E volta, a saudade está vazia e nem o sol da manhã tem calor E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade tá em todo lugar Tá na mesa do café Tá na hora do jantar E volta, a saudade é uma chama Encentei a meu desejo Com seu cheiro em minha cama E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade é uma chama E volta, a saudade é uma chama E a galera do forró E a galera do forró Silvano Silva, o jarme do forró Oh, oh, modão Essa é show nada de voz Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você Do ver a alma a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, voa andorinha Voa, voa andorinha Voa, voa andorinha Voa, voa sem parar Com seu par Assim como uma andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando sonho Estou perdido e estou largado Feito Feito um cachorro Feito um cachorro Sem dono Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor, eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, voa andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como uma andorinha Sozinho eu não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Forte abraço meu parceiro Luiz e Lima Sucesso pra você garoto Silvano Silva O charme do forró Do forró E essa é minha hein A resposta dela não larga meu papai Chama Alô Arlê Ela já largou meu Eu já larguei dela Ela já largou meu Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi parar com isso Eu estava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem é que aguenta O cara que vai se arrebenta No mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já largou deu Eu já larguei dela Ela já largou deu Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Puxa o chufalo e sanfoneiro E bota essa galera Pra dançar Ao vivo Ela já largou deu Ela já largou deu Eu já larguei dela Ela já largou deu Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Eu dava tudo que ela queria Eu dava tudo que ela queria E ela só me humilhava Eu resolvi parar com isso Eu estava só quebrando a cara Mulher nojenta Quero ver quem é que aguenta O cara que vai se arrebenta No mundo de trabalhar E só sabia reclamar Ela já largou deu Eu já larguei dela Ela já largou deu Ela já largou deu Eu já larguei dela A gente brigava demais Não estava aguentando ela A gente brigava demais Não estava aguentando ela Oh mulherzinha Pra dar trabalho hein A minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro Não falta dinheiro Pra eu curtir com a mulherada Não falta dinheiro Pra eu curtir com a mulherada Pode abraçar o compositor Moral O alheira O Jô Silvão, Silvão O charme do fó Muto no melhor cavalo Que vale mais de um bilhão E saio por aí Tirando onda no bichão Muto no melhor cavalo Que vale mais de um bilhão E saio por aí Tirando onda Por onde que que eu vou passar Na mulherada Fica louco Tirando para o ímpar Pra beijar a minha boca Por onde que que eu vou passar Na mulherada Fica louco Tirando para o ímpar Pra beijar Eu dou uma volta Pego uma na volta Já pego outra Eu não sou tudo ou milionário Mas tô deixando a mulher doida Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro Pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro Pra eu curtir com a mulherada Minha vida de vaqueiro Eu não troco por nada Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada E como diz o meu parceiro Foale Aqui o dinheiro não falta não, hein E vem com nós, chama! Futo no melhor cavalo que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda no bichão Futo no melhor cavalo que vale mais de um bilhão E saio por aí tirando onda Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar a minha boca Por onde quer que eu vou passar na mulherada? Fica louco, tirando para o ímpar pra beijar Eu dou uma volta, pego uma na volta, já pego outra Eu não sou túlio milionário Mas tô deixando a mulher doida, minha vida de vaqueiro Eu não troco com nada, não falta dinheiro Não falta dinheiro pra eu curtir com a mulherada Mexe, mexe Foale, foale Mexe, mexe Eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, mexe, mexe Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Mole, mole Mexe, mexe Mexe, mexe Eu não dou mole Você dá pra todo mundo, só não dá pra mim Essa coisa gostosa quente assim Te amo, te desejo, se entrega pra mim Você é o meu tesão, te quero mesmo assim E mexe, mexe Mexe, mexe Mole, mole Mexe, mexe Eu não dou mole Mexe, mexe Mole, mole Mexe, mexe Eu não dou mole LR Estúdio, gravando tudo ao vivo Silvano Silva O charme do forró E bala, bala laica Bala, bala laica Bala, bala laica Ela só toma bala laica Bala, bala laica Bala, bala laica Bala, bala laica Ela só toma bala laica É a Azuzinha É gostosinha e na balada Ela pira as novinhas É azulzinha, é gostosinha e na balada Ela pira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica Ela só toma balalaica E bala balalaica Bala balalaica, bala balalaica Ela só toma balalaica Chama no piseiro, piseiro Silva no Silva, ao vivo Forte abraço meu parceiro Pedro, em Boa Vista, paraxiga Forte abraço meu parceiro Virgínio, tamo junto É azulzinha, é gostosinha e na balada Ela pira as novinhas É azulzinha, é gostosinha e na balada Ela pira as novinhas Bala balalaica, bala balalaica Bala balalaica Bala balalaica, ela só toma balalaica E bala balalaica Bala balalaica, bala balalaica Ela só toma balalaica É tudo ao vivo Chama no piseiro É tudo ao vivo Tu gosta da sacanagem É tudo ao vivo Tu gosta da sacanagem